Estou botando no grupo logo, tem um carro pegando com fogo. Acabou de todo ano. Estou falando do bombeiro logo aqui, né? Esse carro é atrás, né? Estou vendo como é que ele dobrou ali, hein? Ele passou por mim, ele nessa curva de fogo. Ele chegou atrás de mim. Ele passou por mim por fogo. Ele passou por mim por fogo. Ele não sabia, não, velho. Ei, amigo, saia daí, meu amigo. Ei, ei, saia daí! Ei, saia daí! Ei, saia daí! Ei, saia daí! Ei! Uma da vitória!